Olha gente, mais um assalto, a mão armada viu, foi registrado aqui em Fortaleza. O fato aconteceu no bairro Vila Peri. Vou conversar novamente com o repórter Ricardo Lima. Ele que está acompanhando este caso, vai trazer detalhes agora. Ricardo, inclusive um cidadão, nesse caso aí, ele foi atacado por esses criminosos. Detalhes, na porta de casa não tem lugar seguro, Ricardo. Nem na sua casa está seguro mais, conta pra gente. Pois é, Ronaldo, o bairro Vila Peri, ele alterna em momentos de tranquilidade e de tormenta, como foi o caso vivenciado aí por esse homem que estava chegando em casa. Ele ia colocar a moto pra dentro, ele desliga a moto e sai empurrando pra colocar a moto na garagem quando é surpreendido pela chegada de dois bandidos, um deles armado. Ele aponta a arma para o homem e o obriga a entregar a motocicleta. O outro que está desarmado pega a moto, os dois puxam a moto lá pra fora pra poder sair na moto. Só que eles estão tão nervosos que eles não conseguem enxergar a chave na ignição. Eles ficam conversando, obrigando o homem a entregar a chave. O homem tem que, o proprietário da moto, tem que mesmo numa situação dessa de fragilidade, se aproximar deles da moto pra apontar o local onde a chave está pra que eles possam fazer. Ele chega a dar a meia-chave na moto pra que os suspeitos possam levar. Além de muito nervosos, violentos, eles discutem bastante. Quando o assalto estava acontecendo, os familiares da vítima saíram para a rua pra tentar fazer com que eles desistissem da ação, né, pra que eles se acalmassem, desistissem. Mas nada disso aconteceu. Eles fugiram na moto e foi a câmera instalada em frente à residência da própria vítima que gravou toda essa ação registrada em pleno meio-dia. Era pouco mais de meio-dia, uma e meia da tarde, só a pino e os criminosos agindo. Após o furto da motocicleta, aliás, o roubo da motocicleta, o proprietário procurou a polícia, registrou o boletim de ocorrências, mas até agora nenhuma notícia nem da motocicleta, nem dos envolvidos, que até parecem ser adolescentes, mas pelo que eu consegui aqui de informação, já são jovens já conhecidos da polícia que está tentando localizá-los para que eles possam ser presos e indiciados pelo crime de assalto à mão armada, conforme a gravação feita pelas imagens que a gente acabou de mostrar. Como eu disse, o Vila Peri tem momentos em que a situação fica mais tranquila, vai ter gente que vai discordar, mas a maioria do tempo é assim, nem durante o dia, meio-dia, se tem mais paz. Pois é, você viu que ele estava guardando a moto, né? Chegando em casa, rapaz, que coisa, hein? Chegando em casa, ia guardar a moto quando chegam os criminosos aí armados. Está desse jeito, hein? Vila Peri, ó. Vila Peri, o cara com pistola, hein? O cara com pistola, Ricardo. Está desse jeito a Vila Peri. Hoje chamamos a atenção aqui do nosso comandante da Polícia Militar, do comando de CPC, comando de policiamento da capital, para que possam fazer uma operação na Vila Peri, reforçarem o policiamento, que está difícil. Nós já mostramos outros casos também, que aconteceram ali, outros assaltos também no bairro. Vamos continuar acompanhando e cobrando aí mais policiamento. Obrigado, Ricardo. Só não identifiquei onde você está ainda. Parece que é Lagoa da Messejana que o Ricardo está ali. Acertei? Lagoa da Messejana. Olha aí, acertei, rapaz. Bonito aí, hein? Estou vendo muita gente passando, caminhando aí, né? Exatamente. Pois, Ricardo, um abraço a você. Obrigado pelas informações, hein? Leve um abraço a todo mundo aí de Messejana, que está passando por aí, fazendo a sua caminhada. Tudo de bom, Ricardo? Tchau, Ricardo.